Antes, prefeito, o senhor não acha que o senhor exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais? Não. Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer em proibir as coisas, sabia? Por exemplo. Proibir, sabe, quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal, deixa a pessoa fumar. Por exemplo, além de fumar, que mais que foi proibido? O negócio do cinto de segurança, eu não posso, eu tenho que andar com aquilo me amarrando? Eu acho que isso salva a tua vida. Prefeito, mas eu posso decidir sobre isso, não posso? Não, mas amanhã... Garçons que não fumam e que trabalhavam nos pubs e que tiveram câncer no pulmão, fizeram reclamação trabalhista contra seus próprios... Mas isso poderia ser resolvido com garçons tabagistas servindo consumidores tabagistas. Garçons não tabagistas servindo, por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas, do que do lado de um não fumante, isso é um direito meu. Existe uma estatística na cidade de São Paulo. O álcool faz mal, o senhor vai proibir o álcool na cidade de São Paulo? Não se fume no restaurante porque o direito de você se suicidar não lhe dá o direito de você assassinar o seu vizinho. E por que eu não posso ter um restaurante exclusivo pra fumantes? Por quê?